Minha tribo não vai passar fome hoje, eu juro! Minha presa! Te peguei! Polegares úteis! Armadilha pronta! Vai cair! Eu lidero minha tribo as gerações! A caçada recomeça! Em pé de novo! Vou desistir! A selva me chama! Não! Me levem pra casa, Kupaka! Me guiem, irmãs! Como um dia guiei vocês! Minha tribo não vai passar fome hoje, eu juro! Minha tribo não vai passar fome hoje, eu estou no cabeça. A rainha tribo não vai passar fome agora, eu estou no cabeça. Peguei! O que é isso?